Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e hoje a gente está aqui para falar a respeito de casamento Isso mesmo, casamento Oi pessoal, deixe o seu like, deixe o seu joinha que é muito importante para a gente produzir mais vídeos para vocês, tá bom? Assim a gente sabe quais são os vídeos que vocês gostam e a gente produz mais vídeos para vocês, tá legal? O pessoal hoje está aqui para falar a respeito de casamento Não é verdade que a gente geralmente namora noiva em casa? E geralmente você acha uma mulher muito bonita, muito gostosa, perfumada, toda formosa É isso que a gente sempre sonha, não é? Eu acho que todos nós sonhamos com isso Mas geralmente você sonha ver essa mulher na rua, mas essa mulher não te dá bola Aquela não deu moral, aquela outra não deu moral Mas sempre vai chegar uma que vai te dar moral Sempre vai ter aquela mulher bonita, gostosa, charmosa, cheirosa Que vai te dar moral E quando ela te dá moral, vocês começam a namorar noiva em casa Foi assim comigo e eu acho que é assim com vocês também Então por isso que geralmente a gente namora bastante, né? Porque não é toda mulher que acaba gostando da gente Ou vice-versa, né? No meio do caminho algumas tropeçam, a gente tropeça, a gente faz uma besteira E acaba não dando o casamento Toda arma tem que ter um casamento Você tem que achar a munição correta Você tem que achar o ponto doce correto E também tem uma coisa muito importante Que é o atirador No caso, o homem Ou pode ser a mulher também Mas no modo geral é o homem o atirador O homem, em modo geral, é 75% da arma Porque é você que toma a decisão de escolher ou não Você que toma a decisão de usar ou não aquela munição E você que toma a decisão se é realmente viável você fazer isso ou não Em qualquer calibre, em qualquer situação Então o seu casamento só vai dar certo se você souber lidar com isso Então o seu casamento só vai dar certo 75% da sua parte E resolver levar bem o seu casamento Se não, não dá certo Mas de um modo geral é isso daí A caçadora, como vocês sabem, aceita qualquer calibre Aceita vários tipos de cilindro Vários tipos de regulagem, né? A caçadora quando sai do calibre 5.5 Ela sai com um percursor de 6 milímetros É um percursor grosso para dar muita potência Esse percursor grande de alta potência É inviável você colocar no calibre 4.5 Porque você gasta muito ar Dá um desprepar muito grande na concentração No agrupamento E não vale a pena Então, no calibre 4.5 milímetros Você precisa sim ter um cilindro grande Para você ter bastante tiro E uma válvula reguladora Você precisa ter isso Para que você tenha uma concentração melhor Uma constância melhor dos seus tiros, tá bom? A não ser que você mude o percursor da caçadora Você coloca um percursor de 3 milímetros Que é o caso da pistola A pistola tem um percursor de 3 milímetros Para você render tiro Aí sim, né? Caso contrário, você usa um cilindro E uma válvula reguladora Como vocês sabem Todos os canos nacionais não tem choque Não importa a marca Esse cano especial é um cano Fiora É o cano que a gente utiliza na caçadora Da nossa parceria E é um cano bom pra caramba E eu vou mostrar pra vocês Por que ele é bom O cilindro foi regulado com uma saída De 100 bar Ele comporta 250 bar É o que eu aconselho você usar Não aconselho você usar 300 bar não Porque ele não resolve muita coisa Mas 250 bar ele mantém um controle muito bacana Ele consegue manter um controle muito bacana Então o controle saindo aqui Foi de 100 bar Ou seja, baixíssimo gasto de ar A mola foi regulada Pra dar pancada bem de levinha Bem de levinha no percursor aqui Porém Mesmo dando pancadas leves no percursor Vocês vão ver que essa arma é um espetáculo É um espetáculo Mas vamos começar falando pelo agrupamento Essa arma Eu fiz vários testes com ela Eu testei 12 modelos de chumbo 12 modelos de chumbo Todos estão aqui em cima da mesa Ela aceitou os 12 chumbo? Não Não aceitou os 12 chumbo Não teve casamento com os 12 chumbo Ela aceitou chumbos bons e baratos Vou começar pelo chumbo que ela mais gostou Está aqui Um agrupamento de 14 milímetros Com 10 disparos 10 disparos Ele deu um agrupamento fora do comum E qual o chumbo que foi? G Hammer De 1 grama Ela atingiu 34 joules É muita força Para um calibre 4,5 Olha o agrupamento espetáculo Ah, mas esse chumbo é caro Não, não é caro O chumbo é super barato Se vocês procurarem Esse chumbo aqui Vocês vão montar no mercado É um preço muito acessível Mas se você ainda quer economizar Vou mostrar um negócio mais bacana ainda para vocês Olha esse outro agrupamento aqui Olha esse outro agrupamento aqui De 20 milímetros aproximadamente É claro que eu tive um flyer aqui Não quer dizer que eu estou atirando Eu vou acertar todos os tiros não Também erro Então, teve um agrupamento aqui Muito bom De 20 milímetros E olha qual que é o chumbo Strike Esse chumbo aqui é o Strike 4,5 milímetros Da Debolô Da Tecnogam Essa latinha aqui Vem 500 chumbo Custa acho que 20 reais Essa latinha Muito barato E gera a impressionante 27 joules de energia É muita energia Vocês podem ver aqui Que esse gera 34 joules Esse aqui gera 27 joules É muita coisa É muita coisa E o agrupamento é um espetáculo O agrupamento é um espetáculo Muito bom mesmo Para um cano que não tem choque E para uma saída de baixa pressão Que é 100 bar 100 bar Nas outras armas já está em queda Aqui não Aqui você tem o melhor ponto doce Um melhor agrupamento Um melhor rendimento E melhor energia E tudo isso Muito barato Muito barato Coisinha de centavos O tiro Então vale sim a pena Você ter Um cano 4,5 milímetros Na sua caçadora Pode comprar sem medo Pode colocar E dá para fazer competição Com esse agrupamento aqui Se você tiver paciência E prática Você consegue competir Com a caçadora No 4,5 milímetros Ah, mas só foi Esses dois chumbos Não Teve aqui O Flow Hunter Que teve 22 milímetros De agrupamento Esse chumba aqui Que é o PBA É o grande PBA Atingiu 400 metros Por segundo Não agrupou Tão bem Igual o outro Porque eu tive Dois flyers aqui Mas ainda assim Tem agrupamento Muito bacana Só que é o seguinte É um chumbo caro É um chumbo caro Não dá para você Manter isso A não ser com o teste Né Porque É um chumbo caro E Tem menos agrupamento Que esse outro Que é mais barato Então É um chumbo que eu Descartaria Se eu fosse comprar Se eu fosse utilizar Outro chumbo pesado A não ser o Geranga Eu ia optar aqui Pelo Elgin De 16 grains Que também teve Um agrupamento Muito bacana E assim por diante Teve vários outros agrupamentos Esse aqui Foi horrível Esse aqui Chama-se Barracuda Magna De 16 grains É caríssimo Esse aqui Comparando com os outros chumbos E não agrupou Nada Não agrupou nada Então Não teve Casamento aqui Desse chumbo Com essa arma Em compensação Eu vou mostrar para vocês Um outro chumbo Muito barato Esse chumbo aqui É o chumbo Rifle Daqueles mais baratinhos Que custa 15 reais A latinha Com 500 Olha o agrupamento Que fez aqui Tirando os dois Flyers meus aqui Olha o agrupamento Que fez Uma polegada Para um chumbo Tão barato É muito 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 Bom Vale a pena Você ter Um cano 4.5% 4.5% Na sua caçadora Principalmente Se você colocar Um cilindro Regulado Tá E você pode Regular em baixa potência Em baixa saída de ar Que ainda Assim Ela atinge Velocidades E potências Energias Maiores Que algumas carabinas PCP do mercado Tem algumas carabinas De PCP do mercado Que você vai procurar Ainda Não chega Nessa potência Não chega Nessa velocidade E não chega Nessa energia E nem com Esse agrupamento Aqui Por esse preço Não chega Você pode Procurar Você não vai achar Outra coisa Que ela me surpreende E vai surpreender Vocês É a quantidade De tiro Que ela dá Ela dá 120 tiros Para entrar No 100 bar Ou seja Você coloca 250 bar Nela Você vai Atirando 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 Quando chega Em 100 bar Ela deu 120 tiros É um espetáculo De economia Vale Muito A pena Você ter Um cano 4,5 milímetros Cleverson Mas Eu não quero Só o cano 4,5 milímetros Gente Não precisa Ser o 4,5 milímetros Você tem 5.5 É só trocar Tira um Coloca o outro Tira um Coloca o outro E você Vai ter Os dois calibres Vai ter uma arma Multiuso Com muita energia Com muita precisão Com muito agrupamento Eu aconselho Vale a pena ter E é um casamento Ótimo É um casamento Espetacular Dessa arma Com esse cano Se você Manter Esse cilindro Regulado Aqui Cleverson É caro? Não é caro Vale a pena A não ser Por exemplo Você queira manter Aquele cilindro E trocar o percursor Né? Colocar um percursor Da pistola Que é mais fino Aí vai te render Em torno Dos 40 tiros Tá? Em torno Dos 40 tiros De 30 joules Já fiz esse teste É mais ou menos 40 tiros De 30 joules Vai ficar show Também Espero que o pessoal Que vocês tenham gostado Da minha explicação Espero que vocês tenham gostado Do agrupamento E Muito obrigado Até a próxima Espero que vocês tenham Casado com uma mulher Muito bonita E muito gostosa Parabéns pra vocês Tudo de volta